Salve meus amigos, é com muito prazer que eu venho aqui hoje no canal do meu amigo Ferreis falar um pouco de política com vocês, como vocês sabem o nosso amigo está se recuperando da Covid-19 e por conta disso nós nos mobilizamos para manter o canal dele aqui atualizado e com informações para a gente conversar com você que acompanha o canal do Ferreis para que vocês possam continuar informados e entender obviamente que a luta do nosso amigo e a nossa luta é extremamente importante hoje eu vou trazer para vocês um tema relacionado à eleição em São Paulo como vocês sabem a gente tem em São Paulo hoje duas plataformas completamente antagônicas uma plataforma que promove a ideia da inclusão social, da diversidade e obviamente da inclusão do povo na política e outra proposta que é uma proposta elitista a gente sabe que ninguém vai conseguir mudar nada na política da noite para o dia porém um fator determinante está na sua mão, que é o voto no primeiro turno da eleição de São Paulo, mais de 40% dos eleitores não votaram em ninguém eles ou votaram branco, nulo ou se abstiveram a gente sabe que os motivos foram diversos desde a questão, por exemplo, da pandemia que fez com que muitas pessoas que fazem parte do público de risco não comparecessem às sessões com medo de estarem aglomeradas e também por conta da facilidade que o aplicativo do TSE, o E-Título, disponibilizou para o eleitorado já que ele permitia que as pessoas que não pudessem votar, que não estivessem no seu domicílio eleitoral ou por qualquer outro motivo não pudesse votar fizessem a justificativa do voto através do aplicativo resultado, somados à facilidade obviamente da justificativa do voto pelo aplicativo mas o risco da pandemia do Covid-19 que a gente viu foi uma taxa de abstenção de votos brancos e nulos maiores inclusive que nas últimas eleições de São Paulo e olha que em São Paulo em 2016, cerca de 32% do eleitorado paulista que estava apto a votar ou se absteve ou votou branco ou votou nulo como a gente tem visto obviamente no decorrer da política no nosso país a abstenção, ela pode ter sido responsável inclusive pela eleição do Jair Messias Bolsonaro em 2018 por mais que você não gostasse do Haddad, por mais que você não gostasse do PT eu acho que é meio que inquestionável tentar colocar na mesma balança quem seria mais preparado, o Bolsonaro que tem sido esse desastre que a gente está vendo e o próprio Haddad, é óbvio que o Haddad com todas as críticas e ressalvas que a gente deve e pode fazer ao Haddad e ao PT é inquestionável que o nome do Haddad era um nome muito mais preparado para a presidência do Brasil que o Bolsonaro só que agora São Paulo, vocês meus amigos que moram de São Paulo vocês podem ser exemplos para o nosso Brasil vocês podem ser exemplos de superação do ódio de superação das fake news e de superação também da diferença que existe hoje entre ricos e pobres que cada dia mais se evidenciam no nosso país a candidatura que quer incluir o povo ela não quer determinar obviamente que as pessoas utilizem o espaço democrático para poder impor o terror, impor o ódio ao contrário, o que a gente quer nesse momento é incluir as pessoas, especialmente as pessoas de periferia como muitos de vocês são como eu também sou e que estou aqui inclusive para poder falar como alguém que é igual a vocês o nosso trabalho aqui é ser a voz de muitos que não podem ser o trabalho do Ferréz também é ser a voz de muitos que não podem ser e muitas vezes obviamente contra a vontade do sistema ou contra a vontade por exemplo de algumas pessoas falando a língua do povo porque como bem lembrou o Mano Brau lá a esquerda precisa voltar para a base e nós estamos aqui inclusive fazendo esse trabalho que infelizmente parte dos políticos ainda não entendeu eles não entenderam que precisam voltar para a base que precisam dialogar com vocês ao passo que a gente vê em regiões como São Paulo por exemplo pessoas da própria periferia não reconhecendo obviamente o interesse que a gente precisa ter na política eu queria pedir a vocês que nessa semana agora refletissem sobre o papel que você, que eu, que todos nós que estamos aqui fazendo esse trabalho temos na política o que é que você quer para o Brasil daqui para frente? o que é que você quer para a sua cidade daqui para frente? por que é que você não se interessa pela política? o que é que falta para você dar o primeiro passo? é que nós falemos a língua do povo como nós estamos falando mas a gente precisa cobrar dos políticos também o que é que falta? por que é que tantas pessoas não se identificam com político? ou por que é que tantas pessoas se identificam com políticos que não defendem e não acreditam naquilo que elas acreditam basicamente por falta de comunicação onde é que a gente precisa evoluir? onde é que a gente precisa melhorar? eu já adianto para vocês que a explicação não é tão complexa a gente precisa, como bem disse o Mano Brown entender o povo e dialogar com o povo então obviamente como alguém que é ligado ao campo progressista que alguém que é ligado à esquerda e que não tem vergonha de se dizer socialista eu estou aqui para abrir obviamente o diálogo com vocês não para falar meramente em votar no candidato A ou no candidato B mas para falar com você que acompanha o canal do Ferréz para falar com você que é a audiência do Ferréz do Brasil e especialmente você que é de São Paulo e que é da poliferia que a gente está aqui para dialogar por você e para você que isso aqui é só uma casca o que importa é o que está aqui e o que está aqui e isso a gente sabe obviamente que faz parte da essência de quem nasce nesse país e que vive obviamente a realidade não é essa realidade que as elites paulistas tentam compartilhar não é essa realidade que a elite política tenta compartilhar a realidade do povo brasileiro que acorda 4 da manhã que pega 3, 4, 5 conduções para ir trabalhar basicamente para ter a comida, a água, a luz e o material escolar do filho ou da filha comprado o pobre nesse país, a pessoa que vive em região periférica ela não tem luxo mas não porque não queira ter luxo isso é excluído nós, o povo, somos excluídos da parcela mais privilegiada da população no que diz respeito à inclusão social à distribuição de renda e é através obviamente da própria política que a gente vai poder mudar isso a gente só consegue mudar a situação do nosso país através do voto mas não é somente no voto agora em 2020 não não é somente no voto em 2022 não é em tudo que se tem necessidade de ter a participação do povo a palavra democracia em sua origem ainda lá na Grécia Antiga significa poder do povo então quando a gente fala em democracia a gente não fala em votar meramente a gente não fala em ir lá dar o voto a um político meramente democracia é a nossa participação no poder quando a gente vai para a paulista se revoltar quando a gente vai para a manifestação se revoltar isso faz parte da política e quando a gente está aqui, por exemplo cobrando também aos políticos mesmo sem utilizar uma linguagem muito rebuscada falando a língua do povo isso aqui também, meus amigos e irmãos é política então eu queria agradecer ao meu amigo Ferréz pelo espaço aqui por esse papo que eu tive com vocês aqui e espero que vocês que ainda não conheçam o meu canal se inscrevam lá o nome do canal é o historiador e aqui a gente está nesse momento também esperando a recuperação o mais rápido possível do nosso amigo e se você gosta do trabalho do Ferréz e quer que o trabalho continue crescendo compartilha esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas possam ver passados recados para vocês deixem aqui embaixo os comentários sobre o que vocês acharam desse vídeo e lembrem-se cabeça vazia é oficina para Bolsonaro a noite e aí e aí e aí